Rafael Suzuki e Ricardo Maurício vencem a etapa de Londrina da Stock Car, mas Rubens Barrichello é quem comemora a liderança. Ficaram com Rafael Suzuki e Ricardo Maurício as vitórias na rodada dupla da Stock Car em Londrina, correspondentes à quarta etapa da temporada 2020. Esta foi a primeira vitória do piloto Rafael Suzuki desde sua estreia na categoria em 2014, enquanto Ricardo Maurício obteve seu triunfo de número 21 em 241 corridas disputadas, dando também a Chevrolet sua primeira conquista com o novo carro 2020. Mas foi Rubens Barrichello que obteve um sétimo e um segundo lugares, que saiu de Londrina na liderança. O ex-piloto da Ferrari passou a somar 105 pontos e ultrapassou o Ricardo Zonta, que fechou o dia depois de um 11º e um 13º lugares, acumulando 100 pontos na tabela do campeonato. Ricardo Maurício é agora o terceiro colocado com 99 pontos, enquanto Rafael Suzuki ocupa a oitava posição na classificação, somando 72 pontos. Largando da quarta posição na primeira prova, Suzuki se beneficiou de problemas do Poli Thiago Camilo, que errou na curva do Bacião. No período dos pitstops obrigatórios, a equipe full-time Bassani trabalhou mais rápido que a R. Matheus e Suzuki voltou à frente de Casa Grande para vencer com tranquilidade, recebendo a bandeira quadriculada com 6 segundos de vantagem. Camilo terminou no pódio em terceiro, uma posição à frente do companheiro César Ramos. Atila Abreu e Nelsinho Piquet chegaram logo a seguir, preenchendo as seis primeiras posições. Por conta do grid invertido, Ricardo Maurício, que foi o décimo, largou da Poli na segunda corrida, seguido de Júlio Campos, Alain Codair e Rubens Barrichello. Já a segunda prova viu uma largada agressiva de Júlio Campos, que não teve sucesso em passar Maurício e ainda se viu sem para-choque traseiro após um toque com Alain Codair. O paranaense recebeu uma advertência da direção de provas. Mais tarde, César Ramos saiu da pista e bateu no Bacião, fato que coincidiu com a abertura das paradas obrigatórias. Todos os pilotos aproveitaram para fazer a parada mais cedo, mas Ricardo Maurício teve problemas em seu pit-stop e Barrichello tomou a liderança na saída dos box. Ricardo Maurício conseguiu recuperar a posição na pista ao fim da volta 12 e apenas aguardou a parada do argentino Matias Rossi para se consolidar na liderança da prova, chegando com quase dois segundos de vantagem para Barrichello. O próximo encontro da Stock Car acontece em mais uma etapa dupla, com corridas sábado e domingo nos dias 3 e 4 de outubro em Cascavel, também no Paraná. Legenda Adriana Zanotto